Música Incorporar no calendário de eventos de Santa Catarina a Semana Estadual da Cidadania foi uma das propostas aprovadas na tarde de hoje pelos membros da Comissão de Educação. A iniciativa é do deputado Rodrigo Minotto, que acatou a sugestão de estudantes que participaram do programa Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. A relatora do projeto foi a deputada Luciane Carminati. É um tema atual, é um tema permanente e é um tema que constrói a partir da educação também não só o conceito para que a escola dê conta dos conteúdos curriculares, mas que a gente constrói ser humano e esse ser humano ele precisa estar conectado com a sociedade, ele precisa discutir democracia, a representação popular e esses jovens da escola Raul Pompeia de Campoerê tiveram essa expertise, eu diria, de perceber que nessa semana não tem algo que fale do incentivo ao título de eleitor. Eu acho que aí a gente aproxima também esse acompanhamento à política como um todo que tem que começar na educação. A comissão também aprovou requerimento para a realização de audiência pública na próxima terça-feira em São José, na Grande Florianópolis. O objetivo é discutir a implantação de escola cívico-militar no município. Então nada melhor do que abrir o debate para construir com a sociedade os olhares sobre a educação. E eu espero que nessa audiência os educadores se coloquem, as famílias, a comunidade como um todo.